Cê tá com o nosso filhinho aí, cê, cê tá com o nosso filhinho, solta ele, eu quero a guarda dele, eu quero a guarda dele, Spock, ah, meu Deus, meu Deus, meu filho, faz sério, faz sério, faz sério, não, eu acho que é melhor começar, abem, 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 abem. Família, começamos aqui o nosso Among Us especial, especial, coloque especial na tela, pá, especial, rei leão. Olha a Nala, tem um filhinho aí, olha a Nala, bota aqui, olha o meu filhinho, cadê o filhinho, cadê o filhinho, cadê o chinelo, olha o filhinho, ai que fofinho, que bonitinho, cê entendeu, eu sou o rei leão. O lobo me prendeu, o lobo me prendeu, o lobo me prendeu, o lobo me prendeu, que isso, que isso, velho, agora entendi que a Nala é tipo um filhinho dela, agora que eu, a Nala, bota a Nala aí no editor, só pra, só pra galera entender. A bem-mó, é, a bem-mó, é, a bem-mó, é. Opa, ó, vou fazer aqui, ó, a Nala vai ver o que eu tô fazendo. Olha o piso aí, o leão. Ai, o Wanda, ah não. Olha o lobo aqui, caraca, o lobo tem um lobo mesmo. Ixi, agora, agora vai começar, agora vai começar a ilha. Peraí, quem que morreu? O cavalo, não, ó, Vick, não, não. O rei quer saber. O leão comeu. Agora. Aú, fala, rei quer saber. O relatório. Vou passar o relatório, vai tirar o passar. A cometura. Passa. Ah, não, me faltaram, mano, voltaram, voltaram no rei. Que audácia. Olha a Nala. Que audácia. Que audácia, voltaram no rei. Eu vou atrás da Nala. Peraí, a Nala não é a filha, mano? Mano, a Nala é a mulher do leão. Eu vou falar uma coisa, rei. Se você jogar todos contra mim, eu tenho voto de Minerva, hein? Voto de Minerva. Eu te mando pra fora. Não, Spock, podemos conversar, Spock. Eu te amo, Spock. Spock, você tá com o nosso filho aí, Spock. Não, eu viro nada, eu viro nada. A Nala é namorado. Você tá com o nosso filhinho aí, ó. Volta pra você, cadê o filho? Você tá com o nosso filhinho, solta ele. Eu quero a guarda dele. Eu quero a guarda dele, Spock. Ai, meu Deus, meu Deus, meu filho, o meu filho, meu Deus, eu vi, eu vi, meu filho, eu vi. Nossa, não, 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 meu filho. Ó, eu tô achando o Bruno muito calado. Eu vi, eu vi igual no filme, eu vi igual no filme. Não, não. Foi, foi ele. Não, 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 não. Foi ele, foi ele que levou o meu único filho. O meu único filho. Eu confio em você, cara. Você levou o meu filho. Nossa. O Bruno matou eu e o pequenininho. Deixa eu ver meu filho, 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 deixa eu ver. Filho. Ai, tá aqui sozinho. O pai tá aqui. O pai tá aqui. Tchau, pai. Tem que seguir a vida, né, rapaziada? Segui a vida, pronto. Tive que seguir a vida. Vida que segue. Acontece, né, acontece. Agora eu tenho que seguir. Ai, papai, ai, papai. Pera, ai, Jesus, apaga a luz. Pô, que eu sou rapide, mano. Eu sou rapide, eu já fui. Ah, parece que encontramos ao que? Ah, não, algum fantasma, né, mano? Ai, papai. Opa, o coelho aqui. Pera aí, que que é o coelho? Só pra eu saber. Existe um coelho na história do... Ai, tadinho, o bichinho sozinho. Já tiramos ele da nave mesmo? Não tem como. Opa. Vamos ver. Ó, terresques concluídas. Ah, o lobo não é, o lobo não é, o lobo não é. Completei mais uma. Mano, eu sou eletricista, né, tenho que juntar todos os filmes. Cabe, 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 eita, eu acho que é o pulmão, é o pulmão, é o pulmão. É o pulmão? É o pulmão? É o pulmão? É o pulmão. Eu vi quem é. Vamos conversar. Meu Deus, é o rinoceronte, ele saiu do negócio. Provas. Aí, denuncia, Bruno. Provas. Fala, é o rinoceronte, eu vi saindo da tubulação. Ih, ele vai denunciar, mano. Ô, Bruno, você é o pulmão? Ele saiu da tubulação na minha frente. Provas. Vai, rei, vai, rei. As provas é a minha confiança. Precisa de provas. O que eu quero. Mas, é, rei, rei, rei. Vamos ver, vamos ver. Rei vai olhar agora se fizermos uma boa escolha. Olha, foi, foi, pode confiar. Observe. Ó, aê, pumba. Soltou flatulência. Ele ganhou. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é o rinoceronte. Calma, mano, esse jogo aqui, velho, é, mano, não tem... Meu filhinho tá no disco voado. Bom, vamos lá, começamos a segunda partida. Pessoal, o que que foi? Tete, eu só te dou um abraço. Se você deixar o like. Você vê que eu pedi o like, entendeu? Então deixa. Deixa o like. Vem cá, vem cá pra você ver como que eu tô, o que que eu tô fazendo. Peraí. Passaram a faca aqui, passaram a faca aqui. Eu vi, eu vi, mano. É o pumba, é o pumba. É o pumba. Hoje a noite na grande selva. Rei. Dorme, meu. Eu tava fazendo a test. Eu vi, ele passou na hora que eu... Mano, ele passou, ele passou na hora que eu encontrei o presunto. Eita, eita. Ó, só pra falar, se não for o pumba vai ser o porco, hein. Denuncia. Se não for o pumba vai ser o porcão, vou votar. Eu votei, mas rei quer saber a verdade. Vocês vão ver, vocês vão ver. Agora eu quero ver quem está mentindo para o rei. Nossa, todo mundo votou nele. Nossa. Vamos ver agora. E aí, Iago? Eu tava fazendo minhas tasks. Vamos pegar, Iago. Você será o próximo, Iago. Esta noite... Qual que é a música? É, eu tenho aqui melhor. Mano, e aí? Vamos lá, vamos lá. Porco, porco. Velho, gente, vocês têm que me falar o que é. Eu não tô sabendo. E eu não estou sabendo. Eu quero saber quem está traindo o Lerrey. Que sou idiota. Não, mas é na Laú, mano. Quem que ela saiu? Saiu. Saiu. Vamos ver, ó. Vamos ver. Bota no Iago. Como assim bota no Iago? Não sou eu, galera. Qual que é o Iago? Qual que é o Iago? É o porco? Eu votei no porco porque ele mentiu no filme. Nossa, cara. Fica vendo, fica vendo. Vamos ver. É, era ela. Era ela. Ó, eu só quero falar o seguinte. O que é agora isso aí? Cadê ela? O que ela tá com o disco voador? O filhinho foi embora agora? O disco voador tá protegido. É o disco voador. Cara, o que para, gente? Irmão, ó. Essa tem... Ô, que que é isso? Quem que é quem? Que é quem? Who? A hiena é autente. Vamos lá. Quem, quem, quem? Hakuna Matata. Mano, o autente que é quem, velho? É lindo dizer. Simba vai entender. Bota aí na hiena. Não, é Simba vai entender. Não, Simba vai entender. Você não sabe a letra? Simba vai entender. É o Simba que vai entender. Ela é má. Simba vai entender. Os seus problemas. Bota aí na hiena. Você deve esquecer. Tá bom. Isso é viver. É aprender. Hakuna. Eu nem sei que eu tô voltando. O que que é pra voltar aqui, velho? Ah, vou voltar na hiena. Hakuna Matata. Será que ele tá quietinho? Não, não era, velho. Pera aí, o TT já foi. O TT tá vivo ainda, só pra eu saber. Acorde. Acorde aí, mano. Pera aí, o TT é a hiena? Eu tava cantando a música lá do... Como assim? É, Cauê. Vai, vai. Espero que você esteja feliz. Não, não, não. Eu nem sei, eu nem vou ter. Não. Cauê, olha... Olha a Nala. Nala na linha. Eu sei quem é. É Nala. Não, não. Não, não. Não é a Nala, mãe dos filhos do Rei Leão. Não é, né? Não é, né? É o... Não pode ser. Spock, Spock. Não faça isso. É o Spock. Spock. Não fale isso. Não, é o porco. É o Spock. É o Spock. É o Spock. É o porco. 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 Eu vou votar no porco. Pode botar aqui é o porco. É o porco. Eu vou votar no porco, velho. Mas se o porco não for o Spock, eu vou estar chorando por dentro. Não, pera aí. É o porco, velho. Ó, o Rei Leão tava do meu lado. O Rei Leão tava do meu lado. Eu tava fazendo o teste, eu tava ligando o negócio. Olha, galera, eu avisei. Lembre-se que foi avisado. Olha o porco, olha, velho. É o porco, velho. Nala, eu vi o que você fez, Nala. Spock. Spock. Olha lá, olha o que você fez. Não, Nala, é a Nala. Spock. 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 É a Nala, é a Nala, é a Nala. Corre, corre, vem. Spock, por favor, por favor, corre. Ai, meu Deus, é um dos... Calma, gente, pera aí. Vem cá, vem cá. Gente, vem cá. Ele sabotou a nave. Gente, pera aí, pera aí. Gente, gente, vem cá. Um dos dois... Não! Não! Só queira falar, Brasil. Eu fui enganado. Se você foi enganado como eu, mande nos comentários. Muito obrigado, maninhos, que ficou até o final. Deixa o gostei pra compartilhar. Ajude aí, se inscreva no canal. Vídeo todos os dias. Fiquem com Deus e até mais. Por quê? Por quê?